Eu quero agradecer a presença dos vereadores, os dois Paulo, que estão na ponta de cá, que é filho de um grande amigo meu que faleceu recentemente. Eu espero que ele possa ser do exercício do mandato de vereador igual o pai dele era, bom, justo, uma pessoa com um coração muito grande. Eu acho até que ele não tem condição de ser igual ao pai dele. Ser igual ao pai dele é difícil, em termos de bondade. Mas ele vai fazer força para ser pelo menos 50%, já vai estar bom demais. O Paulo Márcio ali, que é de Rio Preto, representante da Câmara, que é uma figura do Rio Preto, que nos prestigia aqui. Paulo Vento, Paulo Márcio é o outro. E veio aqui prestigiar, esperando que tenha representado o prefeito, o prefeito não veio prestigiar o evento. O Lula Cozzi, que é filho de um grande amigo meu, é uma das figuras importantes também de parte do Francisco, nós lá vamos ter aonde escrever alguma coisa sobre a história dele, porque eu fui o maior comprador de café. Eu, quando era criança, gostava de ficar em frente ao março, ele vinha aquela caminhonete Chevrolet S10, aquela caminhonete mais bonita que tinha no Brasil. Ele passava assim, eu ficava sonhando um dia, ainda vou ter uma caminhonete dela, vou ser rico, vai sonhar. E ajudou muito o Sr. Francisco, um pouco do venciante, que é uma pessoa do coração também, espetacular com o Geraldo Cozzi. O Carlinhos, que é vereador, que está com compromisso de consertar uma ponte lá, que não conserta, que liga a São Francisco mantendo. A ponte está caindo, ela tem mais de um segundo mês, então o pessoal está metendo a venda ali lá, mas ele vai resolver com essa ponte. Corta o Carlinhos, vai lá e faz a ponte na marra lá. O Dr. Edmilson, é um juiz que também, eu não sei se a Câmara já me engenharia aqui já contido, então ele fez bem, porque ele realmente gosta do Sr. Francisco, e hoje é praticamente um juiz da região, permanece para tomar, e isso é muito bom. Eu espero que quando ele aposentar, que eu continue aqui, eu poder provar que ele gosta realmente do Sr. Francisco. Pois é, já está indo embora já. Acontece, o Aloysio, que errou o nome de todo mundo, ainda falou que eu sou velho, mas eu não quero falar muito, eu quero falar do Amarindo, que é a pessoa que eu gosto de mais, é um dos grandes, o Luiz que eu tenho aqui na Barça Francisco. E quando eu comecei a escrever isso aqui, eu ia em Itapiruna, e eu visitava o Aloysio, que já era velho lá. Morava em Itapiruna, já era considerado lá, conselheiro do pessoal lá em Itapiruna. O Maurício, eu já falei muito aqui, que é um prefeito jovem, é um empreendedor, e eu espero que o São Francisco possa sempre respeitar, e sempre ajudar o querido, como eu já disse aqui. É o criador de uma das grandes empresas, das empresas mais lindas, que tem no norte do Espírito Santo, na área de Granito. Então, a cidade tem que ser grata a ele, porque ele gera imposto aqui, gera emprego, e investiu em Barça Francisco. E, evidentemente, que vai sempre ser prefeito, mantendo, mas vai sempre também ter impacto no coração dele, que a família tem todos os investimentos aqui. e é um investimento que também ajuda muito a cidade com geração de emprego. O irmão dele também tem, a área de Granito aqui, é uma família que investe em Barça Francisco. Ele costuma dizer isso, não é muito verdade, porque eu tenho um pouco de parcela nisso, porque eu trouxe eles para cá. Na verdade, está reposicionado, mas tem obrigação. Eles queriam um lugar para poder se instalar. Evidentemente que a mãe dele me procurou, me procurou também do primeiro. Primeiro eu já tinha que ela funcionou, ficar na rua rodando para saber o que acontecia para falar comigo para a gente fazer na hora. Aí escutou minha mãe dele, falou que queria ir para cá, ela tomou providência na hora, e oferecendo terreno, oferecendo tudo, nem foi preciso fazer tudo o que a gente queria fazer com ele. Eu não adianto, quando eu tinha a idade mais nova eu me enxergava sem eles, eu queria ter um balanço para trás deles. Só se for cometa. Hein? Ah, sim. Quando ele chega, ele já aparece automaticamente. É um dos bons oradores também, o vereador que está presente aqui no seu lugar onde ele está, mas já está registrada a presença dele. Aí você tirou o meu raciocínio, não sei nem o que eu estava falando, mas aí fizemos ajuda. Oferecemos só aquela atenção, não fizemos nada. E eles eram tão pequenos, e esses aí eram pequenos, e eles nem estavam juntos, porque eles não podiam sair de casa, que era menor, de idade, porque de tamanho é só menor até hoje. Aí eu conversei com a mãe deles rapidinho e tal, e ela fez um empreendimento aqui, que hoje eles mantêm aí, todos os três irmãos que têm empreendimento em baixo do São Francisco. Gera muito emprego em baixo do Brasil, gera muito imposto. Então, está explicado direitinho por que eu sou fã do Maurício, por que eu trabalho, e tenho o maior desejo que ele seja um bom prefeito, por isso. Ele investiu primeiro em São Francisco, para depois investir na cidade dele. o Juliano, já falei, eu sou suspeito de falar, porque o pai está falando de filha, por uns dias de mais, mas já falei, o Pernia, que é vereador, que está com a responsabilidade, agora, de representar aqui o pai dele, o senhor Messias, que ficou um homem também, que veio de São Gabriel, para o São Francisco, que foi muito importante aqui, como comerciante, uma pessoa direita, uma pessoa honesta, a mãe dele, dona Edith, que é uma pessoa bondosa demais, uma pessoa valiosíssima, uma pessoa, uma pessoa, e ele está hoje com essa missão, de representar a família dele, e fazer, retribuir para a população, em serviço, aquilo que a população, apostou nele como vereador, que eu acredito que vai fazer. O Evaldo, também como o Aloysio, se consideram novinhos, dá para ser com isso, O Aloysio, não é que eu posso, eu não vou falar o nome de alguém. O Jair Ferreira, eu já falei mais do que falar com ele aqui. O Jair Ferreira é um amigo particular, que tem uma história muito longa, de nós dois, de briga e de amor profundo. Porque ele é meio temoso. Uma vez eu falei com ele, esse rapaz, que ainda estava estando alto, sei lá, federal, aqui para o Brasil, o candidato federal se ferrou. Então o Evaldo, que é novinho, tem também a família toda aqui, que é uma história longa, a família Oliveira, é uma família também importante, mais do São Francisco, é uma família que sempre trabalhou muito aqui, e cresceu aqui mostrando seriedade, mostrando um pouquinho de truculência, mas trabalho, ninguém pode falar, que é uma família que todo mundo a respeito, que tem palavra, que tem culto, que fala. E é um rapaz também que é de coma advogado, é bastante prestigiado na Comarca, por ser também seguidor dessa ideia, de que a pessoa tem que honrar a palavra, tem que ter compromisso com a coisa que ele faz. O Paulo César Andrade, que eu conhecia mais como Paulinho Gaipola, ele tem uma grande virtude, que foi um dos bons jogadores do Santos, e é filho de uma pessoa também, que construiu mais a metade dessas obras da cidade, que é o Marezinho Pedro, que é uma pessoa que merece também todo o Marezinho, não sei se o Marezinho ainda foi menageado aqui na Câmara, mas se não for, é uma falha muito grande. O Marezinho, desde que eu sou o Marezinho, eu conheço o Marezinho construindo obra em São Francisco, deve ter construído quase tudo aí. Então, aquela música do Raul Seixo, o Marezinho construiu muita coisa, e hoje ele vai lá. Não tem aquela música do Raul Seixo? Essa é a aula? Essa é a aula? É bom negócio de Serraria, quer dizer, tem forças para essa sequência. Mas é uma música que serve muito Marezinho, quer dizer, ajudou a construir muita coisa aqui, e hoje, o Marezinho é um menageado pela Câmara, tem uma falha da Câmara muito grande, porque essas pessoas, elas precisam ser lembradas que a história deles é importante, a gente viveu aquele momento de progresso para essa processo.